Olá, pessoal! Hoje eu quero começar o programa Urologia em Foco agradecendo a todos vocês. A todos aqueles que estão curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos todos os nossos vídeos e as nossas publicações. Os nossos vídeos têm alcançado um enorme número de pessoas, têm tido um alcance muito grande e vocês realmente estão interagindo conosco e participando do programa Urologia em Foco. É muito importante a sua participação, sua interação. Esse programa é feito para vocês. No programa de hoje, vamos falar sobre ejaculação precoce, também chamada de ejaculação rápida. Fica comigo que eu já falo tudo para vocês. Ejaculação precoce, também chamada de ejaculação rápida. Muito frequente, pessoal. Muitos homens, milhares de homens no mundo inteiro, apresentam esse tipo de distúrbio. É, na verdade, um distúrbio da ejaculação. Tem homens que ejaculam muito rápido e tem homens que demoram muito para ejacular. Hoje, no programa, nós vamos falar sobre ejaculação rápida, que é aquele indivíduo que ejacula antes do tempo, aquele indivíduo que atinge o orgasmo em poucos minutos do início da sua relação sexual. Isso causa uma grande frustração e uma grande angústia, não só para ele, mas também para a sua parceira sexual, para a sua namorada, para a sua esposa. Porque existe uma insatisfação muito grande no momento da relação sexual. Qual que é a principal causa? Na maioria dos casos, ejaculação rápida é devido a fatores psicológicos. Ansiedade, estresse, preocupação, problemas conjugais, qualquer fator externo, qualquer fator psicológico que afete esse indivíduo, é comum acontecer ejaculação rápida. E além disso, pessoal, é muito comum você ter uma associação entre ejaculação rápida e impotência sexual. Essa associação é relativamente frequente devido ao fator psicológico. O tratamento, na verdade, existem vários pilares. E o primeiro pilar do tratamento é você fazer um tratamento com o psicólogo. Uma psicoterapia sexual, algumas sessões com o psicólogo, vai ajudar você a trabalhar o seu psicológico para que você elimine aquele fator que está interferindo na sua ejaculação. Segundo pilar, medicamentos. Existem hoje medicamentos que agem a nível de sistema nervoso central, numa área específica do cérebro, que ajuda no tratamento desses pacientes. Existem vários medicamentos hoje no mercado com bons resultados. Geralmente você toma um comprimido uma vez ao dia e após 30 dias você já tem um resultado satisfatório. Além disso, existem alguns cremes e algumas pomadas que podem ser utilizados, aplicados na região genital, alguns minutos antes da relação sexual, que também ajudam nesse tratamento. Então são basicamente esses três pilares que são fundamentais para o tratamento. E os resultados são bons. Portanto, se você tem esse problema, não hesite. Não tenha vergonha. Converse com sua parceira, procure um urologista para fazer sua avaliação, porque existe tratamento e os resultados são muito bons. Ok, pessoal? Temo interessante de hoje, né? Então compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma